E aí, galera, tudo beleza? Bem, eu estou... Eita, nós! O que vocês estão fazendo aqui? Sou minha plateia agora, né? Bem, desculpa. Então, bem, pessoal. Ah, já sei porque vocês estão aqui já. É, lançou a Alphabild 3, é, tipo assim, já? Já? Então, já lançou a Alphabild 3. E que barulho estranho, velho, mas tá. Lançou a Alphabild 3 e agora diminuiu essa partezinha aqui. E o Aldeão entra de novo, velho. Então, aí tem isso aqui, olha agora. O que mudou de importante é o campo de visão, ó. Que é o Sam Player, tá vendo? Que é muito bom em PVP. Como os outros já falam, é muito bom em PVP. E... Mas o que que mudou? Ah, mudaram o bug da bigorna. E agora dá pra craftar a maçã dourada. Pois é. E dá pra abrir agora no criativo essas coisas. Só o abalque, não. Mas então, galera, é isso aí. Vou deixar o link aí. Beleza? Então... Falou! Até mais! Tchau! Tchau!